Fala pessoal, tudo bem com vocês? HsR aqui. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como vocês vão otimizar o seu SSD, tudo bem? Não é nem HD, nem é nem M2, é apenas o SSD normal SATA 2 ou SATA 3. Eu vou mostrar algumas coisas que vocês podem ativar e outras que você com certeza devem desativar para assim aumentar muito mais o seu desempenho, beleza? Eu queria pedir primeiramente, quem ainda não foi inscrito no canal, se inscreve que ajuda demais a continuar trazendo conteúdo para vocês, beleza? Vamos lá para o vídeo. Então pessoal, eu não sei se todo mundo sabe, mas é uma coisa que eu sempre costumo falar e assim, se você joga, se você preza pelo desempenho do seu computador, nos seus jogos, nas suas aplicações, o SSD, o M2, HD, no caso o disco é um dos pontos mais importantes que você tem que dar upgrade, sempre tem que estar atualizado justamente para não dar gargalo com a sua placa de vídeo, com o seu processador, com a sua placa mãe, com a sua memória. Então assim, além disso, claro, se você tiver um disco rápido, se você tiver um disco bem otimizado, bem configurado no seu Windows, você vai ter uma taxa de renderização do Pixel, que é justamente os quadradinhos aqui que exibem na sua tela enquanto você joga, muito mais rápido. Dessa forma, você vai ter um jogo muito mais fluido, muito mais leve, porque ele vai exibir mais rápido na sua tela. Você vai ter a impressão que o jogo está mais solto, mais leve, isso tudo relacionado com o seu disco, com o seu SSD, o seu M2 ou o seu HD, tudo bem? Geralmente é mais com o M2, porque é mais rápido, mais otimizado, mas é no disco no geral, beleza? Falando isso, eu vou agora mostrar alguns pontos para vocês ativarem ou desativarem do seu disco no seu Windows. O primeiro deles, pessoal, vocês vão agora apertar o Windows R, certo? E tem o sysdm.cpl, eu vou colocar tanto aqui como na descrição do canal, certo? Desse vídeo aqui, quer dizer, podem dar o OK. Depois vocês vão aqui, pessoal, na parte de proteção do sistema, e isso aqui está relacionado completamente com a restauração do sistema. Tem que estar desativado, tudo bem? Vejo se está desativado. Caso não esteja desativado, caso esteja aqui assim, a proteção, ativado, vocês vão em configurar e vão clicar aqui, ó, desativar a proteção do sistema. Porque se um de vocês estiver ativado, isso vai perder bastante o desempenho do seu SSD no Windows, beleza? Então deixem desativado, dê OK aqui, aplicar e pode fechar. Segunda parte, muito importante também, você vai vir aqui, ó, energia, certo? Para em editar o plano de energia, tanto faz, na verdade, aqui. Vamos para o painel de controle para, caso você seja do Windows 11 ou Windows 10 e não sabe chegar naquela parte de energia, vocês vão clicar agora aqui em sistema e segurança. Depois aqui vocês vão em opções de energia, tudo bem? E cliquem aqui, ó. Lembrem, claro, de habilitar o Bitson, que é um plano muito forte. Eu já tenho vídeos aqui no canal falando sobre ele. É o melhor plano para você não deixar nenhum core estacionado no seu processador e você ter o máximo de desempenho do seu processador, tudo bem? Mas continuando aqui, ó, vocês vão clicar em escolher a função dos botões de energia. Ao clicar, pessoal, vejam que a inicialização rápida, que é um dos pontos mais importantes. Você pensa, não, a inicialização rápida é muito importante, né? Porque quanto mais rápido o seu Windows inicia, você pode pegar uma partida que quando o seu PC reiniciou, você estava em partida. Você pode voltar ainda para aquela partida se tiver inicialização rápida. Não tem relação nenhuma. Até porque em um SSD, você já tem a inicialização rápida, independente disso aqui estar ligado, essa função do seu Windows, tudo bem? Na verdade, essa função do seu Windows vai só atrapalhar o desempenho dele, porque vai ficar, digamos, uma dupla checagem de inicialização rápida. Então, nesse caso aqui, vocês vão clicar em alterar, esse botão que eu acabei de apertar, que é como administrador, tudo bem? E vão desativar o inicialização rápida, tudo bem, pessoal? Vocês vão desativar. Se o de vocês estiver ativo, vocês vão clicar e desmarcar. Se o de vocês estiver assim, exatamente como está agora, vocês vão desmarcar. Simplesmente isso e salvar alterações, beleza? Salvou alterações. No meu caso, já estava salvo, então eu vou cancelar, beleza? Ele tem que ficar exatamente assim, pessoal. Desativado o ligar inicialização rápida, beleza? Próximo passo. Vamos abrir agora o gerenciador de dispositivos. Vocês podem desigitar simplesmente assim, dispositivos, que ele vai encontrar, gerenciador de dispositivos. Assim que abrir, pessoal, vocês vão agora aqui, ó, controladores ideata, tudo bem? Controlador HCI, botão direito nele, propriedades. Vocês vão vir agora aqui em drivers e ver se está habilitado o HCI. É muito interessante que ele esteja ativado, pessoal. Então, no meu caso, como já está ativo, ele não aparece a opção de ativar. Ele só mostra que está habilitado e que, no caso, se eu quisesse desabilitar, aqui seria um botão. Mas, no caso de vocês, caso esteja com o botão de habilitar esse dispositivo, habilite, porque vai melhorar bastante também o desempenho. No caso, vai melhorar a velocidade do seu disco ao receber informações do frame, ou seja, na exibição do seu pixel. Então, cliquem aqui e deixem habilitado o HCI, beleza? Depois podem fechar aqui. E, aproveitando ainda essa parte aqui, pessoal, no gerenciador de dispositivos, vamos descer até onde tem a unidade de disco. Vocês vão clicar e vocês vão ter que ter a certeza de qual é o SSD de vocês. Geralmente, assim, esse aqui é o meu M.2, é o SX8200, da XPG. E esse aqui é o meu SSD SATA, é o WDC. Geralmente, assim, normalmente, os SSD SATA são da WDC, tudo bem? Mas é óbvio que pode ser outra marca, outra versão, tudo bem? Nesse caso aqui, como o meu, é esse aqui. Propriedades, política. E vocês vão analisar, pessoal, se habilitar a gravação em cache no dispositivo está habilitado. Por quê? Dessa forma, ele vai melhorar o desempenho gravando os seus dados no cache, tudo bem? Isso aqui vai facilitar um pouco a gravação do seu SSD, do seu disco, porque ele vai salvar em cache e não ficar lá fazendo a leitura de gravação em tempo real com os arquivos em tempo real. Vai ficar tudo salvo no cache. Isso pode ser um pouco ruim, com queda de energia, com algum problema que você precise resetar a BIOS, ou então sua BIOS deu algum problema e você precisou, digamos, desligar o PC bruscamente. Nesse caso, você pode perder alguns dados, que você já está fazendo a transferência de algum dado, você pode perdê-lo, caso habilitar a gravação em cache esteja habilitado. Mas é um caso muito estranho e eu acho que não vai acontecer tanto assim. Tirando os outros casos, tirando esse caso ruim, a maioria dos outros casos sempre é muito positivo, sempre é muito melhor para o seu desempenho se você deixar habilitado a gravação em cache no dispositivo, tudo bem, pessoal? Fechando aqui, vejam se está marcado, dê ok e podem fechar. Em seguida, vamos digitar serviços, certo? Isso aqui é o que você não deve habilitar agora. Vocês vão vir em serviços, vão descer até onde está o SuperFetch, que eu já tenho, inclusive, vídeo aqui no canal falando sobre ele, mas esse aqui especificamente é falando benefícios para o seu SSD e vocês vão desabilitar o Sysman. Quando vocês clicarem aqui no Sysman, esse Sysman, vocês vão ver se ele vai estar iniciado. Então, vocês vão clicar aqui no parar, clicou no parar, vão vir aqui que provavelmente vai estar no automático ou no manual, vocês vão deixar no desativado, tudo bem, e vão aplicar. Aplicou, podem dar ok e podem fechar essa parte aqui, tudo bem, pessoal? Outra coisa de grande importância, vocês vão abrir aqui sempre o seu Windows Explorer, vocês vão no seu SSD, que no meu caso é o C, botão direito, propriedades, ferramentas, e vocês vão clicar, pessoal, na otimização e desfragmentação da unidade. Mas tem um porém muito importante, vocês nunca devem desfragmentar um SSD, tudo bem? Isso pode fazer com que o seu Windows simplesmente corrompa todos os seus dados e você dê tela azul e você não consiga mais voltar para o seu Windows. Nesse caso, vamos clicar aqui em otimizar, porque no meu caso ele usa o Defrag, certo? É um software bem interessante para otimizar e desfragmentar os seus discos. E como eu estava explicando, no caso de SSD SATA ou M.2, nunca desfragmente. Apenas cliquem aqui no seu SSD SATA ou NVMe, o M.2, e cliquem no Optimize, que é no caso, otimizar. Clicando aqui, ele vai fazer toda a otimização que vai ser necessária para que ele melhore o seu desempenho e mantenha o seu jado sempre atualizado com a taxa de gravação sempre atual com a versão inicial, né? Digamos que você tenha um SSD de gravação 500, mas passou o tempo, você faz tempo que não otimiza ele, ele começou a baixar para 450, 400. Eu aconselho muito que vocês otimizem para que ele volte com a sua velocidade atual, beleza? Clicando em otimizar, podem fechar. No de vocês, talvez não apareça esse Defrag aqui, que é o software que eu utilizo para desfragmentação e otimização. Mas se apareceu do Windows normal, simplesmente clique no seu SSD, clique em otimizar, que vai estar aqui na direita dessa tela, certo? Clicando em otimizar, deixando em otimizar e podem fechar, beleza? E lembrando, pessoal, caso vocês tenham algum receio em fazer otimizações, como o Defrag, que é um dos softwares que eu utilizo bastante aqui no meu canal, bastante eu mostro nos meus vídeos, se vocês tiverem algum receio de otimizar por vocês mesmo, podem falar comigo no Instagram que eu faço otimização particular remotamente, certo? Via TeamView. E assim, eu vou mostrar todos os passos que eu mostro no canal e alguns adicionais, obviamente, para que você tenha exclusividade na otimização particular e aumente bastante o seu desempenho, e aumente realmente o seu FPS nos seus jogos e, com toda certeza, acabar com oscilações de FPS, que é a queda e a subida bruscamente do FPS, que causa travamentos, micro-studder, e também a diminuição do input lag, beleza? Então, se você tem interesse na otimização particular, para que eu otimize para você o seu computador, é só falar comigo no Instagram, vou colocar aqui embaixo agora aqui na tela, beleza? Continuando. Outro ponto importantíssimo, pessoal, novamente abrindo o Windows Explorer, vejam que esse aqui é o meu SSD e ele está, no momento, mais ou menos, com uns 15% a 20% aqui livre, de espaço livre. Eu sempre aconselho que você nunca deixe abaixo de 10 GB livre. No caso, nunca deixem ele no vermelho. Por quê? Porque muitos jogos, eles utilizam o seu SSD para, digamos, alocar os dados dele, um save, uma parte do mapa que não foi carregada, que foi carregada no cache. Então, assim, dessa forma, você sempre tem que deixar mais espaço, muito mais espaço livre, para que você não corrompa o seu SSD, ou não dê nenhum problema de arquivo, que precise reiniciar o PC, ou até mesmo danificar fisicamente o seu SSD. Nesse caso, como eu já expliquei, sempre deixem azulzinho assim na sua tela, tudo bem? Sempre deixem ele com bastante espaço. Acima de 10%, de 15% a 20% é o mais aconselhado, tudo bem, pessoal? Então, sempre espaço livre aqui. E por último, pessoal, um ponto bem importante, assim, que eu aconselho bastante, que vocês sempre façam, é a atualização do firmware dele. É como se fosse a BIOS dele, para deixar ele sempre atualizado com todas as funções habilitadas. Nesse caso, vamos entrar aqui no browser. No meu caso, é um WD, vamos digitar SSD WD Firmware. Clicou, entrou aqui nesse primeiro link, certo? Que geralmente o site é a parte dos suportes da sua empresa, certo? O seu SSD. Pronto, já está aqui na página. É só baixar e instalar e está resolvido, pessoal. Precisa depois reiniciar o PC, obviamente, porque ele mexe com os registros do seu Windows, com registro com hardware, então precisa reiniciar o PC. Então, baixou, instalou, pode reiniciar o PC e está atualizado o seu firmware. Beleza, pessoal? Siga todos esses passos aqui que vocês vão ter grande desempenho no seu SSD. É isso aí, pessoal. Foram configurações bem importantes para que você aumente o desempenho do seu SSD. Eu mostrei passos que vocês têm que ativar e passos que você não deve ativar. No caso, deve desativar. Para assim você ter o total desempenho do seu SSD no máximo de velocidade possível e deixar ele sempre limpo, digamos, sempre limpo, sempre com espaço livre para nunca corromper. E dessa forma você ter muito mais desempenho nos seus jogos, evitando as travadas e um tempo de carregamento do pixel muito mais rápido. Queria pedir que ainda não for inscrito no canal, se inscreve que ajuda muito a continuar crescendo, a continuar trazendo conteúdo para vocês. E deixa aquele like, beleza, pessoal? Até os próximos vídeos. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.